Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma situação muito complicada que aconteceu com o Digital Influencer A Lea Oliveira e o cantor Luan Santana O que acontece rapaziada? A Lea Oliveira ficou em uma fila por cerca de uma hora Esperando pra tirar foto com o Luan Santana Ou seja, sua namorada no caso, tirar foto com o Luan Santana Porém, Luan não tirou E ele ficou bastante bravo com essa situação E vem repercutindo muito Mas antes do meu dia o conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo E deixar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, eu gostaria muito de bater a meta de 800 likes nesse vídeo Então se você está assistindo esse vídeo Deixe seu like, pois seu like é super importante E o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos conteúdos Pois é rapaziada, aconteceu uma situação muito chata nesse último fim de semana Envolvendo o Digital Influencer, a Lea Oliveira Que é bastante conhecida dentro do Nordeste Onde ele já soma em milhões de seguidores nas redes sociais O que acontece? A Lea Oliveira, ele foi para o show de Luan Santana Com sua namorada Onde segundo a Lea, ela é muito fã de Luan Santana E ele ficou na fila cerca de uma hora Esperando para tirar foto com Luan Santana E meio que a equipe falou que Luan só iria tirar foto ali Com as cinco pessoas que estavam na fila E tinha quatro pessoas na frente de sua namorada Ou seja, ela era a quinta pessoa E aí a galera da produção ali foi lá chamando de um a um E na hora que iria chegar a vez da namorada de a Lea entrar para dentro ali para tirar foto com Luan Santana Eles falaram que não iria tirar mais foto E esse foi o motivo que fez com que a Lea ficar bastante chateada com essa situação Onde meio que sua namorada ficou ali meio que emocionada, chorando Até porque ela é muito fã de Luan Santana Essa situação gerou muitos comentários Algumas pessoas concordando com a Lea Outras pessoas discordando Algumas pessoas falam que pelo fato de a Lea ter milhões de seguidores Era para ele ter lado no camarim Outras pessoas falam que é bom para a Lea meio que sentir na pele E que outras pessoas passam diariamente quando vai para shows de artistas Mas enfim rapaziada, eu vou mostrar aqui para vocês o que foi que a Lea falou Para logo depois nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Eu fiquei na fila do camarim aqui, na frente da porta do camarim dele Mas acho que uma hora A mulher disse que ia atirar a gente, aí eu voltei Ia atirar, fiquei Mas assim, cara, sonho de fã né Então eu fiquei na fila por causa dela Se ele não queria atender, de boa É isso aí Ela é fã, tá chorando Porque ele não atendeu ela, era o sonho dela Era a oportunidade dela conhecer E é isso, de boa De boa Gente, acabei de chegar em casa e muita gente está falando assim Ale, mas às vezes o artista está cansado Não quer atender fã Porque ele está vindo de outro show Gente, mas vamos lá O porquê que eu fiquei puto Até porque eu não queria entrar Quem que ele ia entrar Era ela Que ela é muito fã Doento, uma Santana Esperou o momento Esperou isso Tinha cinco pessoas na fila Quatro estava na frente dela E ela era a quinta pessoa Na hora que o pessoal ia entrar Ela ia entrar também Quando chegou o momento dela O cara olhou para ela e fez assim Você não entra Você não entra Gente, não foi desse jeito Foi mais bruto Você não entra Pronto Desse jeito Tipo assim Véi Minha namorada É a menina que vive comigo Dorme comigo Sabe da minha vida Então Véi Eu fiquei triste por ela Tá ligado Tipo assim Passar quatro pessoas e não passar ela Por quê? Ah, você não entra E tipo assim Tratou mal pra caralho Gente, acabei de chegar em casa E muita gente tá falando assim Ale Mas às vezes o artista tá cansado Não quer atender fã Porque ele tá vindo de outro show Gente, mas vamos lá O porquê que eu fiquei puto Até porque eu não queria entrar Quem queria entrar Era ela Que ela é muito fã Doento, uma Santana Esperou o momento Esperou isso Tinha cinco pessoas na fila Quatro estavam na frente dela E ela era a quinta pessoa Na hora que o pessoal ia entrar Ela ia entrar também Quando chegou o momento dela O cara olhou pra ela e fez assim Você não entra Gente Não foi desse jeito, né? Foi mais bruto Você não entra Pronto Desse jeito Tipo assim Véi Minha namorada A menina que vive comigo Dorme comigo Sabe da minha vida Então Véi Eu fiquei triste por ela Tá ligado? Tipo assim Passar quatro pessoas e não passar ela Por quê? Ah, você não entra E tipo assim Tratou mal pra caralho, véi Quem me acompanha sabe Quem me conhece sabe Que eu sou muito fã de Safadão Eu me inspiro na história dele Hoje eu vi João Gomes Hoje eu vi o Safadão Fiquei muito, muito feliz Me trataram da melhor forma possível Quando chegou o momento dela Eu disse assim Mô A gente tem acesso pra ir pro camarim A gente vai ficar na frente do camarim E vai dar certo Beleza Quando ele disse assim Vai entrar às cinco Beleza Quando chegou às cinco Entrou quatro Na hora dela ele fez assim Você não entra Jéi Eu fiquei irado, véi Não foi por isso Tipo assim Tava muito rápido, né? Tava dois minutos Só pra tirar foto e sair Bem de boa Eu ia entrar junto com as meninas Na hora que eu fui Ele falou Você não entra E não era por mim Era por ela Tanto que ele nem ia entrar Era só eu Era só ela E tipo assim Quando entrou as quatro pessoas nela O cabra empurrou, véi Eu fiquei muito puto, véi Pois é, rapaziada Como vocês viram aí A Lea Oliveira fazendo esse desabafo Sobre essa situação que aconteceu com ele Nesse último fim de semana Mas isso é muito complicado Porque eu acredito que muitas pessoas Passam por isso aí diariamente Eu acho que a Lea Oliveira ali Juntamente com sua namorada Eles ficaram meio que surpresos Pelo fato Meio que eu acredito Por eles serem bastante conhecidos Nas redes sociais E eu acredito que nunca Tenham passado aí Por situações como essa Mas isso acontece diariamente Com inúmeras pessoas Que vão ver os seus ídolos E chegar lá e não ver Eu acredito que seja Uma situação muito normal A gente até o momento Só vimos aí A parte de Lea Oliveira Teremos que ver também A parte de Luan Santana Pra ver o que ele tem A falar sobre essa situação Muitas das vezes O artista está com a agenda Super lotada Tem outro show Em outro local E aí não tem como Tirar foto com diversas pessoas E isso é o que eu acho Mas enfim rapaziada O que é que vocês acham? Vocês acham Que Luan Santana Não foi humilde aí Por não ter tirado essa foto Com a namorada De Lea Oliveira Ou vocês acham que A Lea Oliveira Era pra ter compreendido Mais um pouco ali A situação de Luan Santana Enfim rapaziada Deixe aqui embaixo Comentários Pois o comentário É super importante Bom gente Sou o vídeo de hoje Muito obrigado E até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até o que é momento Tchau 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 Tchau